Emígna do Oriente Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui pra vocês no nosso canal, tá bom? O nosso tema de hoje é qual serão as atitudes dessa pessoa? Vamos ver o que essa pessoa vai fazer por você, se ela vai fazer ou não alguma coisa, né? Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Qual serão as atitudes dessa pessoa em relação a você? Mentaliza a pessoa, traz essa pessoa aqui pra mesa de jogo Lembrando a vocês que a opção 1, Santa Bárbara, tá bom pessoal? A opção 2, Santo Antônio Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, sério, tá? Já foi casado, já foi noivo Já morou junto Adapte a sua situação A opção número 2 é Santo Antônio, também a mesma coisa, tá bom? Pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Opção 3, Santa Catarina Opção 4, São Pedro Pra quem nunca teve relacionamento sério com esse ser amado aí, tá bom? Mentaliza a pessoa, traz a energia da pessoa pra cá Quero lembrar pra vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo, tá bom? As respostas são via gravação de áudio Ou via gravação de vídeo pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer trabalho espirituais Vamos dar início com a opção número 1 Santa Bárbara, tá bom, pessoal? Qual serão as atitudes dessa pessoa com você, gente? O que essa pessoa vai fazer? Lembrando que a opção 1, pra quem já teve Relacionamento sério com essa pessoa, tá? Qual serão os próximos passos, as próximas atitudes dele ou dela? Mentaliza Traz a energia dessa pessoa pra cá Canal Enigma do Oriente O Canal da Coruja, tá? Salve Santa Bárbara Que a Santa Bárbara abençoe a todos Que estão vendo esse vídeo Gratidão a todos vocês, pessoal Vamos aqui na opção 1 Santa Bárbara Próximas atitudes dele ou dela em relação a você Muita gente deixando comentário Gratidão, pessoal Eu leio todos Então, pra você Do número 1 Qual serão as próximas atitudes dele ou dela em relação a você? Pessoal, essa pessoa aqui É uma pessoa que a próxima atitude dela em relação a você É fazer com que uma mensagem inesperada chegue até você, tá? Essa pessoa aqui Eu vejo que ela quer uma mudança E eu vejo que ela vem muito tempo Limitando, se limitando Vem muito tempo, vem demorando muito Essa mudança Essa comunicação pra maioria de vocês Mas agora chegou o período de estabilidade Essa pessoa Vai acontecer um reviravolta Onde essa pessoa vai ofertar estabilidade pra você, tá? Ela já planeja aparecer nos seus caminhos novamente Ela já planeja trazer essa tal estabilidade, tá gente? E isso vai acontecer aí nos próximos dias Eu vejo uma notícia trazendo pra vocês aí uma sincronia Onde você vai ficar muito feliz Pela notícia que vai chegar Essa pessoa aí Ela já te vigia E ela tem esperança de renovar As coisas com você, tá? Vem notícias boas pra você Em relação a essa pessoa Isso está Nas atitudes que ela vai tomar em relação a você Eu vejo essa pessoa aqui agindo, gente Com muito desejo ainda por você Com muita convicção do que ela quer, tá? E essa pessoa entende que se ela se esforçar Ela pode ter uma conquista amorosa ainda Ou seja, essa pessoa acredita Que ainda pode te conquistar, tá gente? Essa pessoa tem esse entendimento Tem esperança ainda de conseguir, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa aqui Quando ela pensa em você Ela pensa com uma energia com um sentimento ainda, tá? Com uma energia de tesão, de desejo, de vontade de estar juntos E por isso ela vai tomar essa atitude de agir com esses passos aí, tá gente? Por isso que ela vai dar mais passos aí na sua direção Vai se comunicar e vai valer a pena, tá? Aqui fala que você vai gostar muito Das novidades que estão chegando Quatro de Paus Quatro de Paus fala De quê? O que que essa carta significa? Quatro de Paus fala de estabilidade Quatro de Paus fala de momentos felizes Fala de celebração Fala que você vai comemorar alguma situação Com essa pessoa ainda, tá? Eu vejo aqui uma ocasião inesperada Que vai favorecer Para que você entre numa harmonia com essa pessoa Que você trouxe pra mesa de jogo Essa pessoa aqui você sabe que ela vai se mexer, né gente? Isso aqui está bem claro aqui Que essa pessoa vai tomar algum tipo de atitude Em relação a você, tá? Então aqui você pode sim ter a esperança Que essa pessoa volta pros seus caminhos Volta melhor, tá? Eu vejo aqui que ela vai voltar melhor E volta querendo demonstrar pra você Que não perdeu os sentimentos por você Volta querendo demonstrar pra você Amor, carinho, arrependimento Volta querendo mostrar pra você Que pode ser feliz com você Que pode sim valorizar você da forma que você quer Se a pessoa entende Que vocês podem ter um caminho juntos ainda, tá gente? Aqui tá muito forte pra vocês terem um final feliz ainda Voltar a ter uma família pra algumas pessoas E pra outras pessoas É voltar para a família, né? É você voltar a ter um elo pra ela Morar juntos, ficar juntos Construir uma família Ou adquirir a família que você já tinha Aqui essa pessoa, no movimento que ela vai fazer Vai ser um movimento Que vai trazer uma estabilidade pra você Vai trazer uma nova chance de você amar De você ser feliz E essa pessoa volta pros seus caminhos Que está criando compromisso novamente E dessa vez de uma forma mais honesta Do que das outras Ou seja Dessa vez ela volta porque Sabe o seu valor Sabe que não conseguiu ficar bem longe de você E ela volta querendo concretizar aí Essa reconciliação Para que vocês possam ter uma estrutura ainda De uma família Só que uma família com segurança Atingindo os objetivos Essa pessoa, como eu falei Ela volta demonstrando arrependida Por algo que possa ter feito Se lamentando As coisas vão melhorar pra vocês Eu vejo aqui que essa pessoa Vai se permitir a mudança E ela vai sim se movimentar Demonstrando pra você Que está totalmente diferente Da pessoa que você conhecer Pra muitos Essa pessoa está distante de você Geograficamente, tá Pra outras pessoas nem tanto Mas independente disso Essa pessoa volta te amando mais Volta demonstrando sentimentos Volta porque realmente sabe o seu valor E essa pessoa hoje Só tem você na mente dela Uma notícia inesperada vai chegar Que vai te ligar essa pessoa novamente, gente A Santa Bárbara fala que essa pessoa aqui Ela teve que passar por certas coisas Pra poder te valorizar Por isso que ela deseja voltar Muitos que eu já falei isso Já voltaram É só você ver nos comentários aí E você pode ser uma dessas pessoas Então Acredite no que foi falado Deixe o seu nome pra Santa Bárbara te abençoar Deixe o nome das pessoas que você gosta Deixe os seus pedidos, tá bom? Pra participar da nossa corrente de oração Bom, e se não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo Mas é o... Está na tela do vídeo, tá? Fazemos e fazemos qualquer tipo De trabalhos espirituais também Principalmente na área amorosa A opção dois é de Santo Antônio, pessoal Quais serão as próximas atitudes Dele ou dela em relação a você? Mentaliza a pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? Lembrando, você está no canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Próximas atitudes dessa pessoa Em relação a você Vamos ver aqui, hein, pessoal Com a energia de Santo Antônio Lembrando que é pra quem já teve Relacionamento sério com essa pessoa, tá? Viva Santo Antônio Quem ama, quem confia Quem acredita em Santo Antônio E deixa nos comentários aí, por favor Salve Santo Antônio Salve a espiritualidade, gente Você já agradeceu pelo seu dia de hoje? Se não, faça aí, por favor Você vai ver como vale a pena agradecer Pra você que escolheu a opção dois de Santo Antônio Vamos ver aqui Quais serão as próximas atitudes Dele ou dela em relação a você Essa pessoa aqui Ela saiu com a energia do quatro de paus, tá? Nos próximos dias Essa pessoa vai se comunicar com você Essa pessoa vai te propor Te proporcionar algum tipo de estabilidade Essa pessoa já planeja De ter momentos felizes com você novamente Essa pessoa aqui Ela está planejando Entrar numa harmonia com você E está planejando voltar para os seus caminhos, tá? Por quê? Na verdade, esse é o caminho natural das coisas Vocês estão muito ligados um ao outro ainda, tá, gente? Existe amor Existe uma energia de família Existe uma energia de sucesso Existe uma energia de celebrações aqui E também de muito orgulho Mas esse orgulho não vai ser mais forte do que a energia do amor É o que Santo Antônio fala Essa pessoa hoje Ela vibra muita saudade por você Pensa demais em você E tem sentimentos por você Por isso que essa pessoa Vai voltar nos seus caminhos Vocês têm uma conexão muito forte E isso já faz parte da atitude que essa pessoa vai querer Essa pessoa, ela pensa demais nisso E aqui, Santo Antônio A energia de Santo Antônio fala Que o melhor para vocês ainda está por vir Vocês, para muitos aqui Vocês vão ter encontros ainda, tá, gente? Essa pessoa aqui É uma pessoa que vai te recompensar pelo seu esforço Parece que quando houve o término Você não queria terminar E agora você vai ser recompensada Pelo seu esforço Essa pessoa te deseja muito Vem felicidade e harmonia Essa pessoa vem para você Vem porque tem muito apego Vem porque pensa demais em você Vem porque tem muitos sentimentos E vem porque Vocês fazem parte Um da vida do outro Essa pessoa estuda Está estudando o relacionamento de vocês Não perdeu a esperança Eu vejo ela trabalhando duro e se dedicando Para superar os obstáculos Para poder vir até você E esquecer de vez as mágoas antigas E com isso ter uma reconciliação Essa pessoa entende Que você, para ela Representa o sucesso Representa o amor Essa pessoa quer ter vitórias ao seu lado E vocês têm uma conexão De vidas passadas Por isso que vocês não conseguem Ficar longe um do outro Pode durar um pouquinho Mas logo vocês vão se aproximar Se a pessoa te ama muito Te deseja bastante Está longe de você No momento Mas ela vem para a próxima de você Haverá uma transformação Aonde vai vir movimentações favoráveis Aonde você vai ter essa realização pessoal Na sua vida De ter o amor da sua vida ao seu lado Essa pessoa aqui Ela vem rezando Orando Adapte a sua situação Para vocês estarem juntos novamente Só que muitas vezes Essa pessoa não sabe Como vai agir Para poder favorecer Que esse momento Se realize logo Entendeu? Então é uma pessoa Que tem uma certa dificuldade Por isso que ela estava parada Esse tempo todo Por isso que muitos de vocês Essa pessoa estava afastada Por quê? Porque é uma pessoa Que tem certas dificuldades Para poder Sinalizar Demostrar sentimentos E etc Entendeu? Mas essa pessoa aqui Não tenha dúvida Gosta de você Pensa em você Por isso haverá Uma reaproximação Entre vocês Tá bom? Existe amor aqui Gente Não é ilusão Na sua parte Essa pessoa te ama E as próximas atitudes dela Vai ser lutar Pelo amor Que ela tem por você Só que ela vai lutar Demostrando Tá bom? Essa pessoa tem muito Ciúme de você também Tá? Essa pessoa tem ciúme de você Não está bem E volta Bom Deixa o seu nome aqui Para a corrente de oração Para que Você consiga Os seus objetivos Para que Santo Antônio abençoe você A sua vida E a vida das pessoas Que você ama Tá bom? Mas Se você achou Que não tem nada a ver Com a sua realidade Não combinou com você Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas O whatsapp O whatsapp está na tela do vídeo Tá pessoal As respostas são dadas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área Amorosa E agora A opção três É de Santa Catarina Que a Santa Catarina Abençoe você Abençoe a sua família Abençoe as pessoas Que você gosta Tá? Que a Santa Catarina Possa trazer pra você Prosperidade De bênçãos Amor E realizações Quem acredita Na espiritualidade Coloque amém Nos comentários Lembrando que a opção três É pra quem nunca Teve nada com essa pessoa Você está conhecendo Ou você conhece Já deu uma ficadinha E quer saber Qual será Ou qual serão As próximas atitudes Dessa pessoa Em relação a você Mentaliza a pessoa Por favor Traz a energia Da pessoa pra cá Vamos ver Quais serão As próximas atitudes Dessa pessoa Em relação a você Pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal Qual serão Ou qual será As próximas Atitudes Dessa pessoa Em relação A você Deixa eu pegar A cartinha Que caiu aqui Vocês estão gostando Do canal Pessoal Quem está gostando Coloque nos comentários Aí Pessoal do número três Quais serão Quais serão Você estão no caminho No caminho certo Essa pessoa Essa pessoa te deseja Eu vejo sucesso Eu vejo uma conquista Entre vocês Eu vejo essa pessoa Tomando ação E com isso Você tendo triunfo Tendo vitórias Notícia favorável Chegando Essa pessoa Retribuindo O que você deseja Para muitos Está proporcionando Isso para ela Essa vontade Ela tem de mudar Você que está Trazendo isso Para ela E ela está Muito firme Nesse propósito Essa pessoa Hoje Ela faz Planos Para vocês Eu vejo aqui Uma estabilidade Em relação A vocês Eu vejo Aqui as coisas Realmente Saindo Dessa Paradez E vocês Conseguindo Realmente Aí Ir para um Outro patamar De relacionamento Aqui Essa pessoa Entende que Vocês ainda vão ter Momentos maravilhosos Juntos Essa pessoa E você Vão ter um encontro Íntimo Aí Onde vai ter Muita satisfação Amorosa E Na verdade Aqui Gente Essa paixão Vai cada vez Ficar mais forte Vocês vão iniciar Um relacionamento Mesmo Vocês combinam Muito bem A sintonia Muito forte Essa pessoa Pode ser mais jovem Que você na idade Ou no pensamento Mas aqui Eu vejo Que vocês Realmente Vão ter Uma notícia Fresquinha Favorecendo Esse relacionamento De vocês Aí E aqui Gente Você vai Alcançar O seu objetivo E você Sente Quando está Com essa pessoa Que parece Que já conhece Ela há muito tempo Não é isso Porque vocês Têm ligações De outra vida Sim Não é uma gêmea Nada disso Que eu estou falando Estou falando De ligação De outras vidas Seja se conhecerem Em outros momentos Aqui eu posso Falar também Para você Que vai ser Uma nova oportunidade Na sua vida Que você vai ter De ter A tão sonhada Felicidade Que você sempre quis Essa amizade Vai sim Render bons frutos Então aproveite Mergulhe nessa onda Que vale muito a pena Deixe o seu nome Para a corrente de oração Para Santa Catarina Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Coloque o nome Das pessoas Que te fazem bem Não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Whatsapp Na tela do vídeo Tá bom pessoal As respostas São via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Bom Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Opção 4 Qual serão Ou qual será As próximas atitudes Dele ou dela Em relação A você Mentaliza a pessoa Aí por favor Traz a energia Dessa pessoa Para cá Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Viva São Pedro Essa opção É para quem nunca Teve relacionamento Sério com essa pessoa Tá Você deu uma ficadinha Ou você quer ficar Ou vocês já ficaram Adapte a sua situação Sempre falo isso Né pessoal Vamos ver aqui Qual serão as próximas atitudes Dessa tartaruga Cala o Enigma do Oriente Pessoal Próximas atitudes Da pessoa Da pessoinha Do número 4 Bom Essa pessoa aqui Quando você não está com ela Ela fica cheia de saudade Tá Ela fica recordando Do momento que vocês tiveram Vem uma harmonia Entre vocês aí A próxima atitude Dessa pessoa Movida pelo apego Que ela sente É de ter felicidade com você Adivinha até você Querendo realmente Momentos favoráveis Querendo realmente Te conquistar Querendo realmente Ser feliz A seu lado Essa pessoa está mais confiante Que vocês vão ter Um relacionamento seguro Após uma conversa Que vocês vão ter Essa pessoa entende Que você também Deseja ela Tem muita paixão Muita alegria aqui A próxima atitude É um convite Para vocês saírem Aonde vai rolar Muito amor Aonde vai rolar Uma intensidade Muito grande Aonde vocês vão Decidir iniciar Um relacionamento E início Desse relacionamento Que vocês vão ter Vai ser um início Totalmente diferente De todos os outros Que você já teve Na sua vida Essa pessoa já planeja Demonstrar os sentimentos Dela para você Não demonstra ainda Total Porque essa pessoa Sofreu muito Por alguém Tem medo Que você também Sofra Mas essa pessoa Pensa muito em você Chega a sugar Suas energias É uma pessoa Que está gostando De você E vai sim Demonstrar para você O que ela sente Mesmo tendo medo É uma pessoa Que te acha Uma pessoa especial Sedutora Ou sedutor Essa pessoa Entende que você É uma pessoa Realmente Maravilhosa Essa pessoa aqui Ela tem como objetivo Que essa amizade Possa realmente Passar para um outro nível Ela faz plans Ela deseja isso Ela quer isso Mais que tudo Eu vejo realmente Isso acontecendo Depois que vocês Tiverem esse momento Íntimo Que vocês vão ter As coisas vão Deslanchar Entre vocês Aonde realmente Pode ter certeza Que vocês vão Iniciar Iniciar Um relacionamento Aqui é muito forte Essa energia Tá gente E essa amizade Não vai ficar Apenas na amizade Você vai dar Um passo a mais Com essa pessoa Que você tanto quer Aqui fala o seguinte Não fique falando Do seu passado Para essa pessoa Ela é ciumenta Também Tá gente Outra coisa Ninguém gosta De ficar ouvindo O passado Então aproveita Esse momento Na sua vida Valorize Essa pessoa Que essa pessoa Está no seu caminho Para te fazer feliz Que assim seja Assim será Assim está feito Emígma do Oriente Tchau 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 Tchau